Fala aí família, tudo bom? Em tempos de crise, eu vou dar uma sugestão pra vocês, não façam consórcio Pra quem assiste aí as lives do professor Cruzatti e do professor Durran aqui no canal Todo mês eu faço uma live falando de mercado e finanças E aí é uma semana dedicada a isso, com entrevista com os dois colunistas do canal, Vitor Durran Primeiro com o Felipe Cruzatti, professor Cruzatti, na terça-feira E na quinta-feira o professor Vitor Durran, que fala de mercado e o professor Cruzatti fala de finanças Dá dicas de financiamento, de consórcio E galera, quem assiste Quem não assistiu, pode assistir as lives, tá? Estão gravadas aqui no canal Mas pra quem assiste já percebeu Que em momento de crise, galera, não vale a pena fazer consórcio Não quer dizer que eu tô dizendo que não vale a pena fazer consórcio pra sempre, tá? Ou quem já está no consórcio Se lascou de vez Não é isso Quem tá no consórcio agora vai ter que ir até o fim Ou se realmente apertar o bolso, né? Se o bicho pegar, vai ter que sair do consórcio Vai perder dinheiro De certa forma E vai ter que esperar terminar o grupo Que é o meu caso Eu fui fazer a bobagem De entrar no consórcio Há mais de um ano Da Tracer 600 Só que eu fui muito burro de ter entrado nesse consórcio Pelo fato de eu só querer pegar essa moto Daqui a dois, três anos No caso Mais dois anos, né? Eu pegaria a moto E essa foi uma opção muito burra da minha parte Mas eu aprendi a lição Por quê? Se eu tinha um plano pra buscar Pra pegar uma moto Pra tirar a moto A longo prazo Consórcio não é mesmo A melhor forma de você juntar grana Então eu deveria ter juntado grana Numa fintech Ou aplicado Feito uma aplicação Enfim A forma não importa Qual aplicação não importa Mas o consórcio Com certeza Foi a pior escolha que eu fiz Por quê? Eu não vou entrar muito em detalhes Porque essa não é a minha especialidade Mas com certeza Quem quiser assistir a próxima live Do professor Cruzatti Aqui no canal Agora em novembro de 2020 É só ficar ligado É na primeira quinzena de novembro E aí por que não vale a pena? Porque no consórcio Na modalidade consórcio As parcelas Elas são reajustadas De acordo com o valor do bem E aí quando a gente fala de consórcio A gente tá falando de Moto Tá? Quando a gente tá falando de moto O valor do consórcio O valor final do consórcio Ele é reajustado De acordo com a moto Se você escolher uma XRE 300 O consórcio nacional Honda E a XRE começou o ano Eu tô dando um exemplo Tá gente? Começou o ano de 2020 Custando 21 mil reais No consórcio Você já tava pagando aquele valor Você ainda paga a taxa de administração Essa taxa de administração Ela é Eu não sei ao certo Se ela é corrigida Aí quem vai me dizer É o professor Cruzatti Professor Cruzatti Vou pedir que se puder Deixe os seus comentários Eu vou colocar o seu comentário Que é mais especializado Em relação ao consórcio Fixado no topo Desse vídeo Com suas considerações Então pessoal O professor Cruzatti Vai deixar uma mensagem No topo Desse vídeo Deixando todas as suas considerações E aí se vocês quiserem Tirar dúvidas mais específicas Aí é só fazer a pergunta lá Professor Cruzatti Nesse vídeo Ou indo lá no canal dele Que é Felipe Cruzatti E aí o que acontece Se essa moto Que foi o que aconteceu Esse ano Tá gente O fenômeno aí Da crise Muita coisa aconteceu Os veículos explodiram o preço E aí o que acontece Muita gente de consórcio Viu aumentando a parcela Mês a mês Coisa que não acontecia antes Nesse período De 2020 Viram acontecer Mais de três vezes Por que? Que a mesma XRE De 21 mil Hoje Está 23 mil 24 mil Então houve esse reajuste E isso no consórcio Na modalidade consórcio É repassado Para o consorciado As parcelas Elas não são fixas Porque o bem aumentou Por isso que eu estou dizendo Em período de crise Crise Econômica de um país Consórcio É a pior opção É a pior opção A modalidade de consórcio Isso serve para qualquer tipo de consórcio Tá? A gente está falando de moto Mas serve para qualquer tipo de consórcio E aí qual a melhor opção? É você juntar o dinheiro Como eu falei Que eu deveria ter feito Aplicando Que essa realmente De fato É a melhor forma Porque você vai juntando a grana E aí quando você tiver realmente O valor do bem Você compra a vista E ainda consegue negociar a vista Ou Você faz o financiamento Mas O financiamento Para valer a pena Você tem que dar Para valer a pena mesmo Você São duas formas também Ou você dá 50% do valor do bem Ou acima disso Ou você vai comprar um crédito De até 1.2 No CET Essa é a minha opinião Tá? O que é CET? É o custo efetivo total É o que fica lá no teu contrato final Não é o que o O que você vê lá na propaganda Dizendo Ah Taxa de 0,99 Tá bom A taxa é de 0,99 Mas quando você faz o CET Que é o teu contrato lá O custo efetivo total Vai bater 1.2 Vai bater 1.3 Vai bater mais 1.5 O custo efetivo total Na minha opinião E talvez Na dos meus amigos Durran E E o professor Cruzatti Seja 1.2 Há divergências Mas hoje galera Tem CET aí de 3% Tem CET de 2,78 CET de Enfim Tem CET absurdo Só pra vocês terem ideia A A Yamaha Ela pratica Os juros de 2% 2 Ela tava praticando Há uns 2, 3 meses atrás Os juros de 1,78 Isso na apresentação Tá? Quando você vai pro CET Isso aí vai pra 2 Tá bom? Só pra vocês terem ideia De qualquer moto de baixa cilindrada Tava 1,78 1,80 Quando você vai pro CET Isso vai pra 2 2, alguma coisa Já é um absurdo Faz as contas aí Em 3 anos Quanto é que você vai pagar de juros E aí quando você bota na ponta do lápis O valor do veículo Fica uma fábula Então é isso que você tem que perceber Financiamento vale a pena Quando você dá 50% do valor Ou Mais Ou quando você paga uma taxa de juros Interessante Que é até 1,2 no CET 0,99 vale a pena quando você vê a propaganda? Vale Porque provavelmente Seu CET vai ser baixo Mas isso também depende do banco Depende da instituição financeira No caso né Que vai lhe oferecer crédito Que vai te vender o crédito Isso depende muito galera Por isso que tem que pesquisar Não adianta olhar o preço da parcela Não façam isso Não Não fiquem O objetivo de vocês No preço da parcela Não é esse E outra coisa Não pensem que O Brasil Atual A situação hoje É como antes Que você fazia Um financiamento E aí Empurrava com a barriga Se não der certo Entrava com um processo Para poder baixar A taxa Porque tem os juros abusivos Eu vou te falar Não façam isso Porque Você vai perder o bem Você vai perder seu bem Cara Hoje com 3 meses De não pago De parcela aberta Você perde o bem O bem É o banco Ou a instituição financeira Dona do bem No caso Ela pode apreender o veículo E aí você vai perder o veículo E ainda fica com o nome sujo Pagando o veículo Então E outra coisa Se você ficar no pendura Empurrando com a barriga Como anos anteriores Se fazia muito Você vai para uma blacklist Lá dos bancos Vai ficar feio pra caramba Vai demorar Para você tirar teu nome sujo Isso não é bom Então a melhor coisa que você faz É antes de fazer o crédito Antes de comprar o veículo Faça as contas dos juros Faça as contas Se você vai poder pagar E você que está pensando Eu estou falando já de financiamento Tá Porque nesse caso Muita gente vai correr Para o financiamento Por que? Financiamento As parcelas Elas são fixas E você ainda pode Se você entrar Numa modalidade de financiamento Num tipo de financiamento Você pode abater A parcela mais antiga Com desconto A maioria Hoje dos financiamentos feitos Numa certa modalidade Você pode abater As parcelas futuras Ganhando desconto Isso é vantajoso Legal Mas você também tem que ter Uma saúde financeira boa E um planejamento muito bom também Para pagar a atual E ainda pagar as futuras Ou a futura Então muita gente Vai correr para o financiamento Que é realmente O que está valendo a pena Em um período de crise Como o nosso O Brasil está bizarro galera Consórcio não vale a pena? Não Agora em período de crise? Não Se você já está no consórcio Cara Não se desespera Paga Vai até o fim Tá Vai Segue teu objetivo Agora saiba que Você vai ter As parcelas reajustadas De acordo Com o reajuste do veículo Tá De acordo com o reajuste do veículo Você terá suas parcelas reajustadas E isso é ruim pra caramba Quem tem consórcio E viu O ano de 2020 E passou pelo ano de 2020 Consorciado Percebeu O absurdo Do aumento das parcelas Em qualquer motocicleta E provavelmente Ficou revoltado Com isso Muito provavelmente Ficou revoltadíssimo Com isso Por quê? Exatamente por causa Ó Caiu em motoshop aqui A galera Provavelmente Passou por isso Ficou revoltado Exatamente Pela nossa Crise econômica As motos Estouraram o preço Se tivesse sido feito Um financiamento Como por exemplo Eu fiz aqui da Da Psyduck Aqui o valor é fixo Não teve aumento A moto Até valorizou Pra vocês terem noção Hoje eu vendo Essa moto Ela tá com 1.700 km Eu vendo Essa moto aqui Pelo preço Acho que ela tá com 1.700 Acho que é isso Um pouco mais De 1.700 Eu vendo ela Pelo preço Que eu comprei É isso No mínimo Ela não tem nem 2.000 km Eu vendo Essa moto aqui Pelo preço Que eu comprei Um ano atrás Ela foi comprada 39.990 Eu vendo ela Pelos mesmos 39.990 Porque ela Hoje está Absurdo Zero quilômetro 51.000 Vocês entendem A loucura Que tá o nosso mercado Então ela Até mesmo Se eu tiver Algum PT Com essa moto Perder o seguro De PT E tiver que usar o seguro Eu vou receber Uma tabela FIP Bem menor Do que Hoje ela é Vendida no mercado É loucura Eu já fiz uma live Com os meninos Da BNP E eles já disseram isso Então Muito cuidado Com as suas escolhas Antes de comprar Um veículo Antes de escolher A modalidade de compra Se você vai comprar No consórcio Eu não recomendo Nesse período De crise Que a gente tá vivendo Que vai durar Por muitos anos Tá Qual a melhor modalidade Financiamento Tá A melhor de todas De todas mesmo É juntar dinheiro E comprar vista Mas eu sei que Muitos brasileiros Não podem fazê-lo Então o que você faz Junta o dinheiro Dá o máximo De entrada Que você puder Eu sei que muita gente Não pode dar 50% Eu sei disso Mas tenta dar O máximo 30% 25% Tem financeira Que só aceita A partir de 30% Depende muito Do veículo E da instituição Financeira Que vai dar crédito Mas a minha sugestão Junta o máximo Que você puder Dar de entrada Faz um financiamento Pega uma taxa De crédito boa Não pague Juros abusivos Não pague Juros abusivos Quanto mais Entrada você der Menos juros Você paga Pense nisso Tá bom? Beijo pra vocês Deixa aí o comentário De vocês Deixa a opinião De vocês E a gente vai se falando Beijão Tchau 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 Tchau